O botão não curtir que deixou a internet empolvorosa nas últimas semanas pode não ser muito bem do jeito que muita gente pensa. O chefão da rede social, Mark Zuckerberg, disse que o botão vai ser mais uma forma para as pessoas expressarem empatia, justamente com a intenção de evitar a propagação do ódio e também a reprovação de conteúdos que possam ser úteis para muitas pessoas. Zuckerberg sabe que não é agradável compartilhar um momento importante e aí ver pessoas votando negativamente na postagem. Além disso, o botão de empatia vai ajudar a evitar situações bizarras em que alguém publicou uma notícia triste e as pessoas curtiram aquela informação. Segundo o site TechCrunch, o Facebook vai ter um botão com emojis para expressar diferentes formas de reação, alegria, tristeza, surpresa e outras. Essa imagem que você está vendo é de uma patente registrada pelo Facebook em 2014. E aí, você gostou dessa ideia? Para mais notícias relacionadas ao Facebook e outras redes sociais, continue ligado no nosso canal e também no site Tecmundo.